Temos aqui em uma bancada um acoplamento hidrodinâmico, eu queria agora que você falasse que tem a transmissão e essa transmissão é feita através de que? Tem um fluido dentro do acoplamento, qual tipo de fluido é esse? Positivo, ele é transmitido o fluido óleo, né? Então a gente usa um óleo VG32, pode ser qualquer marca, e ele fica um contra o outro, aqui. Então ele é que faz a transmissão de torque, o óleo, toroide que a gente fala de óleo, é que vai fazer a transmissão de torque, então ele não tem contato mecânico como a gente falou. Uma vez que rompeu o bujão, esse óleo, ele é drenado, aí o acoplamento fica livre, ele não transmite mais torque.